Não dá para ir buscar um... Oh, mano! Oh! Oh, oh, oh! Ai, que risco é essa merda! Eu acho que não estou no Discord deles. Não, eu não estou. Mas é aqui os dois pontos. Garante o que tu quiseres. Ai, é só dar para ir para o aeroporto. Joga o que é? Joga da capa com mira-bolo-site... Bolo? Pô, dá-se diz isto de miras-bolo. Fnec. Ai para o caralho, mas isto é o que é? Chegam aqui e escolhem os loadouts à maneira de freguia. Pô, dá-se já basta o Miguel. Mete 30 balas na M13 que dá a range. Pô, dá-se a tu usar M13 para perto, não é para longe, cara? Tá-se. Mandar balas de papel ao inimigo, ou o que é? Ele diz assim, pô, dá-se só faz é que consiga-se. E é zero kills, zero damage, cabote. Bonus, oh puto. Mas podes desativar a merda das cheats, ou o que é? Das cheats? Oi, Cardoso. Zayni, tu é o melhor garoto. Tu é o melhor garoto. Tu é o melhor garoto. E dinheiro, arranjas? Olha, está a fazer slide, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Ok. Eu tenho aqui outra. O que é isto? Já é esta, que é melhor. I didn't even want it. Superstore, sai daí. Estão-nos a puxar pela super. Ah, estou-te perdido. Vou mandar o jogador para ali. Claro. Ui, melhor arma do jogo. Melhor arma do jogo, é a base. E agora estou-te perdido. Está aqui, Cardoso. Claro que não, Zayni. Agora estou-te volto ao meu trolling. Agora estou-te perdido. Sim, Cardoso. Bolas de papel, vamos para o que é. Pô, dá-se. Podemos juízo ou o que é? Eu posso morrer. Você pode rodar. Não podíamos ter comprado o EV. Compra. Com que dinheiro? Eu não tenho. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Olha, já sei onde é que está um. Já ouvi. Não tenho dinheiro. Olha dois. Olha eles a correrem. Você está indo? Não. Olha, você está indo para mim. Você está indo para mim. Você está indo para mim. Não, não, não. Foda-se. Tem lá uma playmora e eu não consigo pegar nela. Não. 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 Você que é bloqueado na janela, meu. Espera, eu estou abrindo pelo follow. Opa, é que é bloqueado na janela. Não. Trollar. Ai, rebenta. Dás-lhes dano. Foda-se. Dias-te esperar para... É, ah, tá. Tem lá uma obra pela follow. Boa noite, Wander. Foda-se caralho, pá. Que merda da putaria que eu tenho? Que merda da putaria que eu tenho? Eu estava lá embaixo, velho. O gajo tem que adivinhar quando é que ele sobe. É difícil. Não, é difícil. Foda-se. Foda-se. Mas é res. Tu achamos aqui. Olha, crashei. Só porque não me deste res. Zayni, a memória não fixou nada. Foda-se esse jogo. Foda-se. 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 Claro, Thiago. Claro. Foda-se. Foda-se. P dropping size Beijos. F doctor. Foda-se. Foda-se, ele é errada. Eu nem cunha eles melheu. Dia, sai. Foda-se. Minha casa é muito fechada, então cada peça de hardware vai ficar fechada, sabe? Sim, foi a mesma coisa quando o calor estava no IR. Com o meu caso anterior, eu só tinha, tipo, 3 fãs. E meu gráfico com todo o calor. E minha caixa é realmente muito pequena. Eu quero dizer... Sim, eu tinha uma pequena antes, sim. Oh sateado, foda-se que são horas, caralho. O confinamento só me chegar aqui a estas horas. Aita foda-a, foda-a. Sim, bem... É o que é. Eu pensei que ele ia falar. Foda-a, cara. Eu realmente esperava que ele ia falar. Mas aziaste. Sim, isso é foda-a. É o que é. Tecnologia não dura para sempre. Ai. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Não é isso, cara. O que são os tempos de sua GPU agora? Can você ver? Ah, não. Eu não posso. Eu não sei. Mas eles são cool. Eu acho que não é... Sim, é que, geralmente a primeira vez que um GP vai, é sobreviver Eu, eu mesmo tenho meu... O... Oh... É não mesmo calmo Oh ok... É provavelmente uma... ... incomplicação... É que está acontecendo? É provavelmente... É, provavelmente... É, provavelmente... É, provavelmente... Tem cartas gráficas para você, eu acho... um grafite processing unit temperature it's 70 67 degrees which i don't think it is but yep mine mine usually runs like when i'm playing one of it and it's 60 or 70 yeah at the max but that should be fine you know because the mind runs fine on that mine's like what my my graphics cause probably what one year difference between yours yeah thank you i got the rx58 it's yeah so we have a one because i know of it's a thing but i'm going to be careful with it i'm going to try to get a lot of power please go please i'm going to try to get a bug out of my house i don't know um are you having fun then i don't even know did you see what did i do like um i'm on a new i'm on a new oh tiaco we've been here we're here in the two we have a guy who wants to play but i don't know if we will play before you know you can kill them all probably Provavelmente depois aí Vou dar a ousa Provavelmente vou ver o torneio e depois volto Mete, Serej, mete Anda com o Nube velho Eu estava a falar para o torneio e já há Já há, já há, já há a correr Já nem há spot, provavelmente Viste os cheats, viste os cheats E gostaste, não? O que é que se passou aqui? Só 3 kills Já dá troll antes O que é? Eu não tinha enviado As novas... Aí, meu foda Zeni, você está assistindo esse troll? Você ainda não viu nada Eu estou assistindo tudo Eu quero dizer, nós temos que fazer algo sobre isso Ninguém joga como... Olha, essa coisa é maluco Eu quero fazer um vídeo Ninguém joga como ele Eu quero dizer, você pode me dizer tudo que você quer Mas você não vê esses... Olha, eu estou assistindo Ele está literalmente chamando um jogador Você está a jogar Plunder Fum... Que nojo Que nojo Wander, foda-se Olha para aí, estás a ver? Eu não acredito nisto Oh... Não acredito Não acredito, nunca acabei de ver Oh, Wander É um dia 1 de 3 meses Foda-se com o caralho Lindo, meu Obrigado, Wander Que é esta merda, meu Que é este nojento, puto Para com isso, cara Está a bater Está a bater troll agora, mano Não vou ter que teres jogar a sério Está a bater troll Com o caralho Eu desistava ao jogo Se fosse um instalar Oh... Com o caralho Que nojo FD FD Estava a jogar 3 para vocês Não, só estamos... Estamos a... Oh, meu Já não fazemos um do outro Os dois a... Sei lá... Já nem me lembro quando é que... O que é isto? Ui, é 3 balas... O que é isto, pá? O que é isto? Olha, tu viste 3 balas... Olha, moço Que nem estão... Estou-te a dizer? Eu ouvi 3 balas do porto no moço Não? Um vez 4 naquela vai do aeroporto Estou-te a limpar-te-lhe o cu Todo e ainda passaste Uma toalhita da... Ya, ontem... Aquele clutch no aeroporto Foda-se 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 Tu estava a ter mais noite A cada vez que eu... Espera Estou-me a via de honesto Ai, a ganda fit Ai, a foda-se Isto não é Malta Malta Obrigado a todos Vocês são incansáveis Obrigado a todos pelo vosso grande apoio Não tenho mais nada a dizer Ganda fit Ganda a todos Ganda dininho Hoje também andou aí Fazer umas coisas que não devia Obrigado a malta que deu subs Wunderkid Obrigado Oh meu Eu podia estar aqui o dia todo E nunca mais me parava Mas... Os vossos nomes estão no meu ambiente de trabalho E já tenho que pôr mais alguns Amanhã já aparece aqui mais alguns nomes Não faças isso Foda-se Não faças isso Não faças essa merda Ai, que nojo meu Oh meu Deus Ele está usando um sniper Ele está usando um sniper Eu tentei que ia ser louco Oh my god Não 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 Chega Que é isso 420 Que é isso 420 Que é isso 420 Caralho Que nojo é isso Ai a foda só Dini Vamos a ver um filme de si mesmo Ok Ai meu Deus Foda-se malta Obrigado meu Obrigado ainda Obrigado por Por tarem aí a ajudar Eu nem sei o que dizer Mas vocês são 5 estrelas Olha eu sei Obrigado é puro Caralho Vamos a desinstalar o COD Obrigado Ander Obrigado Depois de ver isto Depois de ver isto Um cara vai desinstalar o COD Caga Não 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 Já não dá pica O gajo é esta merda Mais vale desinstalar mesmo o COD E jogar outra merda E jogar até estres Ou o caralho O gajo chega ao COD Iiii vou fazer esta merda É com isto a ferro Dois tiros morre Foda-se Bora fazer a mesma merda Que ele fala Oh putz E dá as merdes não Não dá Foda-se 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 Ainda podia ir fazer E 20 kills Caralho Ainda falta o COD Podias 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 mas não era a mesma coisa Oh vale Foda-se Foda-se Eu não sei se o senhor se ria Foda-se Oh filho Até mete-nos isto Eu que não consigo ir de sniper Eu vou morrer E aí a vida perto Só o blank shot E mesmo assim Está no gajo São dois lá dentro Ou só um Está no gajo Matou um campecinho Olha só estou Ou do outro que é sniper Não 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 Está tudo inarte O que é que seria R9 R9 para estragar o jogo Foda-se Putz de sniper Foda-se 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 A malta não acredita Que eu sou o pai dele Oh god Olha oh god Olha oh god E é Eu não sou cota Foda-se Foda-se Ai Ai Que eu não posso ouvir isto Que faz dó dói nos meus ouvidos Oh meu amigo Adeus Eu não Foda-se Achas que estou a dar mal Eu estou a brincar contigo Já estás a dizer para pai Que tens um discurso bonito O que é Não sei o que é irónico Foi a bala Foda-se Eu estou aqui para me dar um ataque Esse gajo está a dormir Só pode Oh não Foda-se a primeira bala Onde é que foi Também não sei É isso que eu estava a perguntar Ela correria eu aqui com uma sniper Está bem Eu também não estou Oh Victor O problema é esse É como tu não me conheces Eu também não estou te insultar Perguntas a toda a gente Como é que o link é que ficou morto Percebemos O Boba O Boba brinca sempre assim com a malta Ah eu não sabia que ele estava a um tiro Tanto que tens nos Na cena do canal do Boba Tens lá uma cena que é A idem para o caralho Exato Victor não leves ele a malta Eu estava sempre a usar Oh Victor Nós estamos aqui para brincar com toda a gente Não vamos nada a sério Brincamos só brincamos e só brincamos Se estiver a mandar para o caralho A dar-nos E se quiseres ir para o caralho Vai Só com mente Ai Ai Tchau Vou-me embora Pode dizer Pode dizer o que quiseres Pá Mas deixá-lo de rock Até podes vir aqui ao monchat Mandar-me para o caralho Que eu mando também Acaba de sofrimento Ele saltou e o 1 bot foi para cima Viste Faz a dança do gotas Pá Eu acho que faço 35kg a jogar de carbo Mas não é por nada Oh 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 Ele é definitivamente Ele é definitivamente O que? O que? Vamos ver o que eu disse Oh Victor, ainda bem meu Não te conheço mas quero te conhecer Junta-te aqui a gente Vê o puto Assiste Em menos de uma hora Perceb-vos logo como é que eu brinco ao mal Perceb-vos logo isso E se tiveres dúvida Ah ainda tem aqui um gajo a acampar Estão te confirmam Oh Victor isto para começar a bem teres de chegar no chat E dizer assim Oh Baba vai para o caralho Claro Está tudo resolvendo E ensino-te nem Ele manda-te para o caralho também Está tudo bem Não, não, não R9 não Quer brincar Isso já não quer brincar Xau Foda-se Foda-se assim Assim está melhor Foda-se assim está melhor E R9 Foda-se Puto Tens que deixar o saber É verdade Ele acabou de fazer algo Ele está em R9 Não vou falar para dentro Oh que caralho Não se passa nada Não se passa nada Estou Está na brincadeira aqui Chamem a polícia Ah Oh Fits Vai tu Seu nojento Ah te qual caralho Vai chupar naquita a pata do boi Veja aquele boi que tem os colhões a arrastar no chão Já estou despedido Perceira grumos E o caralho Ah meu Ah se eu depois disto Vou desinstalar o meu jogo O meu jogo vai ser diferente do teu Oh caralho A caralho Que caralho Não Não morres Foda se ela não tem a cabeça à mostra Ele deve ter dado crawlback Tens um à direita, não te esqueças Atrás dos moitos É, tens pelo menos uma equipa à tua direita Ai a foda-se tu que tenta ganhar isso Puta sério Agora joga para ganhar mesmo Essa merda vou já meter essa merda no Youtube Ai Mesmo que não ganhe foi um bom jogo Podes fora mesmo Uma bala puto Ai que caralho Nem que agarro nem P5 Não, não, não Não Lindo 90% do jogo foi de sniper polícia Estás sempre late Não Ai meu Deus que nojo Eu não vi Eu não acabei de ver Foda-se Foda-se que é nojo Vai para o caralho Desliga essa merda meu Desinstala a merda do jogo já Estás a meter nojo Foda-se vou te pôr de castigo um minuto Ai Foda-se Para ver se te matam Vai aparecer ali o gajo Queres ver? Foda-se Desliga o quadro Olha grande ideia Ai amor vai desligar o quadro Foda-se 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 Supa-se Foda-se Amor não vai'largar o caralho do muro Acerta nada este jogo tem que ir para Youtube Nada 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 Olha, foi só Sniper E só botei um gajo dpx que tava a um tiro Ele fez o que? Ele fez como 30 kills com o Sniper 30 kills? Nossa